Música Olá pessoal, bem? Eu sou a Mari da Fabrique Biju Nós temos uma loja virtual de peças de montagem de bijuterias que é a www.fabriquebiju.com.br Nós trazemos aqui no nosso canal algumas ideias e dicas de confecções com as pecinhas que nós vendemos lá na nossa loja e serve também como ideia pra você utilizar peças que você tem em casa e adquirir também em outras lojinhas Eu tô fazendo uma série de vídeos especial pra Copa do Mundo Eu já fiz, o primeiro foi esse brinco de tassel verde e amarelo, tá? Já tem ele no canal, passo a passo, ensinando a fazer ele E fiz também essas três pulseirinhas Fiz essas duas de macramê e essa de cristais com contas Essa primeira eu já liberei no canal Que foi uma pulseirinha de macramê com fio de camurça Tá? Ela é uma camurcinha, o fio base dela Com as laçadas de fio encerado Agora eu vou trazer pra vocês essa segunda aqui Porém, depois que eu fiz esse vídeo Dessa pulseirinha aqui com esses entremeios e fio encerado Essa pecinha esgotou Essa pecinha dourada aqui Só que eu já fiz pedido dela, já está em produção E em breve nós vamos receber mais Mas caso você tenha esse entremeio em casa Ou até mesmo comprou em outra loja Ou quer comprar aí na sua cidade mesmo Em outra loja É uma ideia pra você aproveitar, tá bom? Então, mesmo que a peça tenha esgotado Agora eu resolvi trazer porque você pode ter a pecinha em casa E como eu já mostrei a foto lá no Instagram E vocês me pediram, né? Pra trazer esses vídeos com urgência Eu vou trazer assim mesmo E a próxima vai ser dessa aqui de cristais, tá? Em um próximo vídeo Então, caso você queira replicar essa pulseirinha Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações do YouTube A lista de materiais necessários Você vai clicar Vai ter um link escrito Lista de materiais necessários Você vai clicar nesse link E vai ser redirecionado lá no blog Onde vai ter a lista de materiais detalhada Caso você esteja assistindo pelo blog A lista já está abaixo do vídeo, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer essa pulseirinha É só continuar assistindo esse vídeo Aqui eu vou começar colando os chatons, tá? Nos meus entremeios Eu peguei um pouquinho de cada parte da cola Aqui eu vou utilizar a G-Pox, tá? Que é a de dois componentes Faço a misturinha das partes E vou passar a cola Você pode passar tanto no chatão Quanto no entremeio E vou passar a cola Dessa forma E coloco o chaton Sobre a cola Aí você vai fazer isso com todos os outros entremeios, tá? Vamos esperar secar Para dar continuidade na pulseira Esse entremeio tem dois furos passantes de cada lado Então, nós vamos fazer o quê? Eu peguei aqui dois pedaços, tá? De 50 a 60 centímetros de frio encerado E vou passar por dentro De todos os entremeios Tá? De todos os cinco entremeios Depois, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Vou pegar Um outro pedaço do mesmo tamanho Em torno de uns 50 centímetros E vou passar também Por dentro desses furos passantes, ó A mesma coisa Desse outro lado Prontinho, tá? Já passei todos os entremeios Agora, eu vou achar o meio Dele, ó Vou levar ao meio Tá? Aqui, eu vou fazer o seguinte Vou pegar Um durex Para facilitar Se você não tem Muita habilidade Isso também vai te ajudar, ó Pega um durex Colei aqui Para poder prender Tá? Esses dois fios Para eu poder começar a fazer As minhas laçadas do lado de cá Essa pulseira é muito simples É uma pulseirinha de macramê Tá? Eu só tô dando Umas ideias Com esses entremeios Aqui, eu peguei um pedaço De 80 centímetros Dobrei no meio E vou fazer aqui As laçadas Da pulseirinha macramê Normal Se você já sabe fazer Vai ser Mamão com açúcar Se você não sabe Eu tenho aqui no nosso canal Um vídeo Que eu ensino A fazer Pulseirinha Xambala E falo Os pontos macramê Bem detalhados Como que faz Para você aprender Vou deixar o link Tá? Aqui E vou fazer aqui Em torno de Uns 20 pontos macramê Tá? Desse lado Prontinho, ó Fiz aqui um lado Tá? Com 20 pontos Eu ainda não vou medir Porque eu vou fazer agora A mesma coisa Desse outro lado Vou fazer também 20 pontos Depois eu vou medir No pulso Ver se ficou bom Se tiver ficado pequeno A gente vai aumentar mais Tá? Então eu vou fazer o mesmo processo Peguei aqui Aproximadamente 80 centímetros De fincerado Dobrei ao meio E vou fazer a mesma coisa Do lado de cá Tá? Prontinho Terminei Fiz 20 laçadas De cada lado Medi aqui no meu braço E Medi aqui no meu braço E já gostei Do tamanho Então agora Eu vou finalizar Eu vou pegar aqui A minha cola pano Tá? Vou finalizar Com a colinha pano Eu vou fazer Da seguinte forma Que eu aperto bem Tá? Nessas laçadas Pra não Ficar cedendo E vou fazer o seguinte Eu vou cortar Uma pontinha dessa Se você quiser finalizar Com as quatro pontas E deixar as quatro pontas Soltas Também pode Mas eu gosto de finalizar Só com duas pontinhas Então eu corto Uma pontinha De cada lado Desse do fio base Tá? Quem faz essas Xambalas também E já faz isso Há um tempo Já sabe O que eu tô falando Ó Pego a cola pano Passo aqui Pra essa ponta Não ceder Do outro lado Eu vou cortar A outra Se aqui eu cortei A da direita Lá eu vou cortar A da esquerda Tá? Então aqui Eu vou cortar A de cá Pra na hora Que você for fechar Ficar uma pontinha De cada lado E ficar certinho E faço a mesma coisa Com a cola pano Dou um pinguinho aqui Depois que a cola pano Secar Ela vai ficar Transparente Tá? Aí que a gente vai fazer A seguinte forma Você vem E junta Essas duas pontas Ó Tá vendo? Um de cada Vai uma pra cada lado Ó Aqui elas cruzam Uma pra cada lado E eu vou fechar Aqui com mais Quatro laçadas De cada lado Junto essas duas E dou continuidade Aqui com Esses fios Que eu estava dando A laçada Eu só corto eles No final Ó Vou dar mais Quatro aqui De cada lado Prontinho Finalizei aqui Quatro laçadas De cada lado Medi O tamanho Pro meu pulso Ficou ótimo Tá? Meu pulso É Pra vocês verem O tamanho Que o meu pulso É bem fininho Olha só O tamanzinho Que a pulseira Fica Mas ela é regulável Ela pode ser usada De vários tamanhos Né? Aí aqui Agora eu vou fazer o que? Eu vou cortar Que eu aperto bem Tá? Vou cortar Esses fios Que nós fizemos As laçadas E vou colar Com um pinguinho De cola pano Pra poder Não ceder Aqui a colinha Ela fica transparente Quando seca Tá? Então Não precisa de preocupar Vou fazer isso Nos quatro Nos dois lados Né? Nas quatro Pontas de fio Tá bom? Agora Enquanto seca Eu vou fazer o que? Aqui eu vou finalizar Igual a gente finaliza Xambala Né? Com Algum acessóriozinho Na ponta Você pode colocar Vários Acessórios Pode colocar Continha de resina Pode colocar Cristais Ó Tem diversos Infinitas possibilidades Olha Essa continha aqui Ó É uma novidade Que nós recebemos Na loja É uma continha Toda craqueladinha Olha Ela é folheada De um milésimo Olha que linda Essa continha Olha só O brilho Que ela tem Muito legal Essa continha Pra fazer pulseirinhas Também Você pode finalizar Com ela Ou pode finalizar Com cristalzinhos Ó Também Eu vou finalizar Com essa continha Amarelinha Que foi a mesma Que eu utilizei Pra poder tá fazendo Essa pulseirinha Aqui Amarela Aí eu faço o que? Eu passo aqui dentro Desse fio Olha o tamanho Que eu quero Mais ou menos Tá? Eu quero mais ou menos Desse tamanho Eu venho aqui Dou um nó Dessa forma Corto aqui o excesso E passo também A colinha Aí você vai fazer A mesma coisa Do outro lado Tá? Do mesmo tamanho E a sua pulseira Vai estar Finalizada É só esperar secar Então é isso pessoal Ficamos por aqui Com mais um vídeo Se você gostou Dessa pulseirinha Dá um joinha Aqui pra gente Embaixo Clique em gostei E se você ainda Não é inscrito Em nosso canal Aqui embaixo Tem um botãozinho Escrito Inscrever-se É só você clicar nele E você vai ser inscrito Em nosso canal Vai receber em primeira mão Todos os vídeos E as novidades Que a gente traz Aqui no nosso canal Tá? Eu tô indo Mas já já Eu tô de volta Com outros vídeos Bem legais pra vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo